Agora é real oficial, X está suspenso. É isso mesmo, Alexandre Moraes meteu o louco e acabou com o X. Gente, não é só a direita que está sendo censurado. Como ele não conseguiu acabar com os ratos extremistas da ultradireita super saiyajin, o ódio supremo, ele resolveu destruir o X inteiro. Tem muitas empresas que vivem através do X. Muitos indivíduos que trabalham através da plataforma X. Mas mais do que isso, o próprio Alexandre de Moraes usa o X para se comunicar. O próprio Alexandre de Moraes usou o JTS, sei lá o que lá, pelo Twitter, pelo X. A esquerda inteira depende desse X para sobreviver. Todos os coletivistas, a Goebbels, a UOL, a CNN, todos eles vivem de postarem cortes no X. Todos os jornais de esquerda vivem de postarem suas notícias no X. Isso não tem precedentes. E Alexandre de Moraes está mostrando que não está nem aí para ninguém. Seu complexo de Deus, sua megalomania no poder chegou a um limite que eu não esperava. Sei que tem muita gente aí de vocês que já estava esperando isso daí, mas eu falei, não, ele não vai fazer isso. Ele não vai mostrar para o mundo que ele é mesmo ditador. E dane-se, vai meter um de Maduro? Talvez ele tenha aprendido com o Maduro que ninguém vai fazer nada. O mundo inteiro vai ficar só olhando a gente ser censurado. Agora, deixa eu ver aqui, são 17 horas e 16 minutos quando eu gravo esse vídeo. Deixa eu ver se o meu celular, se o Twitter ainda está funcionando. O X aqui, aparentemente, ainda está funcionando. Apesar de todos os sites estarem noticiando aqui. Viralizou rapidinho. Todos falando, todos falando. E aqui, notícia é 7 do 9, gente. 7 do 9. Então, por enquanto, pelo momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda consigo acessar o X. E quero saber aí com vocês, nesse momento que você assiste esse vídeo, você ainda consegue acessar a sua conta ou ela está completamente derrubada. E aqui temos a notícia, vamos entender um pouquinho melhor. Agora, Moraes suspende o X no Brasil. Ato ocorreu depois de o dono da rede social, Elon Musk, não indicar uma representação da Big Tech no país, como ordenou o ministro. Então, assim, todas as outras redes sociais a gente já sabe que obedecem ao Moraes. Ele é o admin de todas elas e ele escolhe quem pode falar e quem não pode. Então, por que só o X está sendo atacado? Por que o Elon Musk não entregou as chaves na mão do Moraes? Então, o ministro, Deus ministro, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o Twitter no Brasil nesta sexta-feira 30, depois de esgotar o prazo dado pelo magistrado. Moraes intimou Musk na própria rede social para indicar um representante da Big Tech no Brasil. Musk, contudo, não o fez. Em meio ao caso, Moraes determinou o bloqueio de contas no Brasil da Starlink, que pertence ao Musk. A gente falou bastante aqui sobre no canal, tá? Sobre a justificativa de que é necessário garantir o pagamento de multas aplicadas ao X. Também de propriedade de Musk. E aqui é um erro, porque não é tudo do Musk. Do jeito que fala assim, a empresa é tudo dele. Não, gente, ele é sócio na Starlink. Ele não é o dono da Starlink. Então, ele está prejudicando outros empresários que assim, não, você não pode fazer negócios no Brasil. Aqui, vocês vão pagar multa. Aí temos aqui uma notícia da Anatel. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Carlos Manuel Baigorre, deve ser intimado, inclusive por meios eletrônicos, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida. Comunicando-se essa corte, no máximo em 24 horas, determinou o Xandão, tá? Então, galera, se tem noção do que está acontecendo, isso aqui não tem precedentes. Não foi uma pessoa que foi censurada, não foi alguém da extrema direita, chata, super saiyajin, como eu, que foi busca e apreensão na casa para pegar o celular e o computador porque está fazendo memes. Isso furou todas as bolhas. Eu estou vendo pessoas em grupos de WhatsApp, em grupos de jogo, de nada a ver, pessoas que nunca comentaram nada sobre política, ou fazendo meme, ou falando que loucura desse Xandão, que história é essa, o que eu tenho a ver com um cara lá que você não quer censurar. Meu Deus, tá? Temos mais. Moraes, vejam aqui, Moraes também enviou determinações às empresas Apple e Google por causa dos celulares com sistemas operacionais iOS e Android. Segundo o ministro, as empresas precisam remover o aplicativo de suas lojas. What? What? Você está proibido de fazer download. download, você é um brasileiro? Presta atenção, vem cá, você acha que você tem uma liberdade? Ô, bobinho, manda esse vídeo, manda isso daqui para aquele seu amiguinho de esquerda, que acha que tinha liberdade. O Xandão, o Xandão te proibiu de você fazer download de um app. Uau! Não está proibido eu, otário. Ele já baniu minha conta desde 2020. É você, otário de esquerda, que... Nossa, o Lula, o amor venceu. Não, não, você perdeu, otário. Você não vai poder mais usar o X. É isso, simples assim. Há ainda restrições relacionadas ao serviço VPN. Vejam vocês. O juiz do STF citou na decisão Proton VPN, Express VPN, Nord VPN, Surfshark, Total VPN, Atlas VPN, Bitdefender VPN. Ou seja, você está proibido de acessar a internet mundial. E acabou de proibir os VPNs. Tem gente que usa VPN por N motivos, cara. Minha mente se ferrou. Está proibido só o IP. Ontem, o Twitter informou que o juiz do STF derrubaria a rede. Em breve, esperamos que Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos, comunicou a empresa. Além disso, conforme o X, a empresa publicará todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Eu quero saber onde está meu nome nessa história. Quando foi pedir para a minha censura em 2020? Embate entre Moraes e o dono do Twitter. X. A queda do X é mais um capítulo do embate entre Moraes e Musk, que começou na esteira do vazamento dos Twitter Files Brasil. Recentemente, mais um ingrediente complicou a vida do juiz do STF. Mensagens vazadas pelo jornal Folha de São Paulo. Então, assim, todo mundo sabe que o Xandão é o censor. Agora, não sou eu que vai ser calado somente. Eu vou falar para vocês, eu estou vendo isso com um enorme prazer. Talvez eu seja perverso, talvez porque eu seja do ódio, da extrema direita, mas eu olho para isso e falo, que bom. Que bom, porque aquelas pessoas que nos julgaram lá atrás, que falavam, ah, só porque são extremistas que estão sendo censurados. Não tem nenhum problema. Vieram atrás de nós, não tem problema. Depois vieram atrás dos médicos, depois vieram atrás dos professores, depois vieram atrás dos empresários, depois vieram atrás dos fazendeiros, depois vieram atrás dos jornalistas. E agora, vieram atrás de vocês. E não há ninguém mais para defender vocês, esquerdistas. Vocês estão sendo censurados. Meu vídeo aqui no YouTube, talvez com a ausência do X, as pessoas tenham até mais tempo para nos ver. Eu não sei quanto tempo a gente ainda vai durar aqui, visto que o YouTube segue as regras do Xandão a todos os custos. Então, aqui a gente deixa claro. Ó Deus iluminista Alexandre de Moraes, que tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Me explique, como é censurar a si mesmo no X? Você vai poder usar ainda? Ou vai usar através de um VPN? E até a próxima, tropa. Tchau, tchau.